Estamos dando sequência aqui a nossa vida de Rosaliano. Infelizmente no episódio anterior a gente perdeu uma galera, né, por causa daqueles ataques diversos que a gente teve, também das batalhas que a gente infelizmente travou. Ou felizmente também porque a gente tem que mostrar o que é que manda aqui, né. Bom, eu ainda tenho que conseguir chamar pelo menos três, eu acho que esses três aqui vão servir, embora aquele pequenininho ali recém nasceu, não sei se ele vai ser muito útil pra mim. Então vamos lá, né, fazer o quê? Vamos gritar aqui e pronto, beleza, temos um. Chamar esses pequenos aqui, ó, eles podem crescer no meio da batalha, vai ser bom. Aí, chamei mais um, aí esse aqui, vem, aí ó, pronto, beleza, temos três. Agora a gente vai ter que caçar alguma coisa, infelizmente vamos ter que entrar em combate novamente para poder obter comida. Vamos lá então, vamos caçar galera, bora lá. Bora! Ô, peraí, o que é aquilo ali? Olha o tamanho daquele monstro! Nossa! Eita! Ele tá pisando ali, tá destruindo tudo. Ô louco, véi, aqui do lado tem uma raça. Eu vou tentar pegar primeiro aqui, antes da gente ir pra cima. Peraí, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Eu sei que esses monstros gigantes, eles gostam de atacar tudo que vem pela frente. E olha, nooo, é muito velho. Encontramos um épico, é Machosse o nome. Olha isso! Espero que ele não venha para cima aqui. Ele tá gritando, tá furioso, véi. Tá furioso, menino. Vamos correr. Só deixa eu pegar isso aqui antes, rapidão, peraí. Pronto. Olá, criatura mítica! Que tá gritando pra mim sinistramente. Ih, eu tô faminto, véi. Tô faminto. Vamos ter que lutar. Bora! Infelizmente, eu vou ter que atacar essa família aqui. Porque não tem muito o que eu fazer. Eu tenho que recuperar a vida. Bora lá! Vamos lutar, vamos lutar. Bora, vamos lá. Vamos lutar aqui. Nossa, eles são fortes, véi. Derrubamos um, beleza. Vamos aqui, vamos morder. Vamos atacar. Caraca, o filhotinho ali tá tancando tudo, véi. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Filhotinho monstro, véi. O filhotinho tá tancando tudo ali. Quanto é vida? Dezesseis. Ele ainda tem bastante, beleza. Toma. Aí. Vai, ataca. Aí, vamos atacar. Pronto. Perfeito. Vamos comer. Todo mundo comendo aí. Eu sei que vocês estão famintos. Hum, hum. Gosto de galinha. Aí, ó. Conseguimos nos alimentar. Bom, como o nosso objetivo não é destruir essa família aqui. A gente só vai roubar aqui. Pera aí. Deixa eu roubar aqui. Pera aí. Pronto. Vou roubar. Aí, ó. Consegui roubar. Vamos pegar e entregar pro cara ali, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Toma aí, ó. Pega aqui, ó. Fica tranquilo. O cara tá dançando. O estranho é que eu tô tão feliz. Tá, né? Beleza. O cara dançando ali. Eita, nossa. O gigantão tá atacando. Olha lá. Ô, tá atacando os Demogorgon ali. Caraca, o gigantão tá atacando o terror, velho. Ô, louco, velho. Coitado dos Demogorgon. Se bem que esses Demogorgon aqui, eles não gostam da gente. Caraca, será que dá pra atacar esse bicho? Será que dá pra virar amigo dele? Isso é engraçado. Eu vou tacar nele, ó. Vamos tacar nele. Toma. E opa. Não, você dá pra... 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 Que o bicho tá atacando. Não, ele tá... Nossa, corre. Pera aí que a gente tá sendo atacado aqui pelo Demogorgon. Vou botar com ele aqui. Ô, o bicho aproximando. Ô, o bicho aproximando. Sai daí. Corre. Sai daí, pequeno. Sai daí. Vaza. Corre. Corre, corre. Sai daí. Nossa, ele pisou. Ih, rapaz. Ele eliminou um dos nossos. Não. Eles eliminaram. Eles, eu digo que, né, o Demogorgon e... Eita, nossa, tomei um veneno aqui. Da onde? Ah, velho. Esses bichos não param, velho. Não param de vir. Vamos eliminar. Aí, pronto. Beleza. Parabéns. Ah, aquele titã, ele tava atacando esse ninho aqui. Por isso que ele tava vindo aqui mais pra cima. Interessante. Então, vamos lá. Pegamos aqui. Beleza. Estamos reunindo peças legais já. Aqui tem mais uma. Vamos pegar. Aqui tem que pegar bastante. Não tem jeito. Aí. Pronto. Peguei. E olha só. Agora que eu tô vendo aqui, tem um sinal alienígena aqui. Ó, tem... Tá, esses aí são curiosos, só. Só amigos. Não vou eliminar eles. Vamos deixar quieto. Mas bem interessante aquele épico que a gente viu, né? Bem legal. Peraí que eu tô de passagem. Só tô obtendo aqui objetos. Peraí. Pronto. Perfeito. Perfeito. Será que a gente ataca esses bichos gigantes aí que parecem os morcegos? Dá pra gente atacar eles. Assim a gente pode tentar obter essa asa. Vai ser muito bom. Tá, vai ser aquele ali então. Vou pra cima. Taca veneno. E bora. Foi. Aí. Acertei ele. Já era. Vou morder aqui. Atacar mordido. Ainda bem que a gente ia todo voltado pra batalha, né? Aí ia ficar mais fácil as lutas. Aí. Perfeito. Ó, tá chegando. Aí. Tá aqui mais veneno. Toma. Toma mordido. Vou tentar pegar aquele ali enquanto ele tá parado ali. Ah. Nossa, eu errei. Toma. Acertei ele agora. Toma essa. Toma mais ataque. Ó, tá ficando fugindo ali. Não vão fugir não, ó. Não vão fugir não. Caraca, eu tô ruim daquele, velho. Toma. Nossa, ele desviou, velho. Toma, acertei agora. Caraca, o maluco tinha desviado. Ô, louco. Bedeu o olé. Toma, acertei. Aí, só falta mais dois. Aí, vamos pegar aquele ali, ó. Toma. Ih, já era. Só falta esse agora. Acabou, amigo. Acabou. Aí, conseguimos eliminar uma raça. Vamos comer. Quem já tava precisando também. Aí, em geral, comeu. Tá tranquilo. Agora, vamos chamar aqui. Pra onde é que é? Pra onde é que é? Ali, ó. Beleza. Bora. Agora, a gente melhora o nosso Rosaliano pra uma das suas últimas transformações. Como será que ele vai ficar? Eu sei lá. Tentar fazer o mais monstruoso possível. Tá, cadê minha família? Cadê minha família, pô? Ali, tô vendo. Chegar aqui. Opa, fêmea. Tranquila. Vamos lá. Se bem que eu acho que eu sou a fêmea, né? Uma dancinha básica, né? Tem que ter. E bora lá. Pronto. Vou transformar aqui meu Rosaliano e a gente já volta. Pronto. Nosso Rosaliano aqui retornou agora muito mais poderoso e mais forte. Peraí, minha família já tá me abandonando? O que é isso? Ó, dando tchau pra mim? Só me dá aqui, meu. Que que é isso, véi? Beleza, então, né? Ficamos aqui sozinhos novamente numa migração. Mas, bom. Então, crescemos aqui. Vou chamar, claro, a atenção desse cara aqui, né? Pra ele me seguir. Vem comigo, bro. Isso é uma dança? Então, dançamos aqui pra ti, ó. Ó, dança épica. Muito bom. Bora lá. Aí, nosso Rosaliano agora está muito mais poderoso e mais forte. Eita. Que isso? Que isso, véi? Tem nada aqui, ó. Eita. A gente tava devor... Eita, nossa. Estamos sendo cercados. Caralho, eu mal saí do linha aqui, ó. Ele já tá sendo atacado, véi. Ah, não. Volta aqui. Volta aqui, cara. Volta aqui. Não é assim, não. Ih, já tá tendo uma batalha agora. Agora a gente vai ter que lutar agora. Mal saí do ninho, já tá no meio da guerra. Já estamos no meio da guerra. Aê, conseguimos. Beleza. Isso aí, Rosalianos. Podem comemorar que vocês conseguiram. A gente até eliminou o... Esse cara aqui parece ser brother. Vamos lá. Chamei a amizade aqui. Eu achei que ele ia atacar a gente, mas não. O que é pra ser isso, véi? Não faço ideia. É isso? Não, não. Errei, errei. Mal saí, desculpa. Pode mandar outra. Ih, foi irritado, véi. Não gostou. Tá tudo errado. Tudo errado. Manda o batidão. O que é pra ser isso, cara? Vou dançar também. Ah, não. A gente tá sendo atacado. É de novo. A gente não pode... Caraca. Tá bom, né? Tudo bem. Não entendi nada, na moral. Vamos chegar ali no meio da galera e tentar mais uma amizade. Aí, pronto. Eu acho que eu posso tentar o seguinte na próxima. De repente, em vez da gente chamar essa galerinha aqui, tipo, da nossa raça, a gente pode chamar aqueles caras lá super fortes, sabe? Que tem 250 de vida. A gente pode chamar eles. Vai dar bom, eu acho. Sei lá. É claro. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, desce o like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio. Valeu e tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí